Música A décima terceira semana do alimento orgânico movimentou todo o estado com diversas atividades. Na reportagem a seguir você acompanha como foi a semana em Pelotas e ainda confere uma receita deliciosa de massa integral. A produção agroecológica é o principal tema da feira este ano. Estimulando a agricultura familiar, o evento ofereceu atividades em diversas cidades do estado. Por aqui, oficinas, feiras e seminários foram oferecidos para a população. Alguns desses funcionam durante todo o ano, como é o caso dessa feira. Aqui na frente do mercado público, todas as quintas-feiras da 1h30 até as 7h30 da noite, acontece a Feira Ecológica ao entardecer. Aqui são vendidos diversos tipos de produtos, todos orgânicos, são frutas, legumes, verduras. Alguns deles chamam mais atenção do que o comum. É o caso da rapadura e chega a ter fila de quem quer comprar o produto. A mais vendida é a de amendoim, feita apenas com açúcar mascavo, água e amendoim. A dona Jurema é quem faz essa delícia e já é conhecida por lá. E se não vem é cedo, quando é de Tarzinha não tem mais. Agora a gente já está aumentando a produção, porque no verão o pessoal não procura tanto as coisas doces, mas no inverno é muito procurado. E quem compra uma vez, vira cliente fiel da dona Jurema. Todas as quintas-feiras, só que eu não consigo abrir, mas eu venho. É muito boa, é ecológica, é com açúcar mascavo. Por serem de açúcar mascavo com amendoim orgânico, são ainda mais saudáveis do que os convencionais, assim como todos os outros produtos da feira. E quem quiser comprar, já está convidado. Olha, eu convido toda a população que gostaria de comer produtos orgânicos, que viesse a feira aqui no Largo de Mercado. Mesmo com acesso a produtos de origem orgânica, alguns ainda preferem fazer o próprio alimento. E para enriquecer o seu caderno de receitas, os participantes recorrem às oficinas. Aqui é uma trouxinha de beterraba. Então, o que parece ser uma couve, são as folhas da beterraba. E o recheio é a própria caule, né? A caninha ali, bem picadinha, temperadinha com um pouquinho de amor, um pouquinho de cebola, sal. No centro de Pelotas, o restaurante Teia Ecológica serve clientes com alimentos orgânicos e dieta vegetariana e vegana. A Ana Júlia é eco-chefe do restaurante e realizou uma das oficinas da Semana do Alimento Orgânico. Lá, ela mostrou como preparar uma massa integral que pode servir como bolacha, pastel e até torta. E nós vamos ensinar essa receita pra você. Então papel e caneta na mão e anote os ingredientes. Sal a gosto. Quando a massa estiver no ponto, você deve abrir ela e polvilhar com o amido. É assim mesmo, fácil e rápido. Para mudar a forma de utilização dela, é muito simples. Se você quiser comer com bolacha folhada, é só ir dobrando a massa, assim como a Ana está fazendo, e polvilhando com amido. Quanto mais você dobrar, mais folhado fica. Para os pastéis, é só colocar o recheio em cima da massa. A Ana, por exemplo, optou por fazer os pastéis sabor cogumelo shimeji com cebola refogada em molho shoyu. Depois, é só fechar e cortar com a ajuda de um copo, assim como no vídeo. E para a torta, é só estender em uma forma ou prato refratário e colocar os ingredientes da sua preferência por cima. A Ana, uso ricota e doce de goiaba. Em qualquer uma das opções, é só colocar no forno e esperar de 10 a 20 minutos mais ou menos. É rápido, fácil e fica uma delícia. Se você quiser entrar em contato com a Ana para tirar alguma dúvida sobre a receita, o telefone é 3283-7184. A semana do alimento orgânico chegou ao fim, mas os cuidados com a saúde não precisam acabar. Uma dieta saudável ajuda a agricultura familiar a crescer e proporciona segurança alimentar a você e a sua família. Os alimentos orgânicos são cada vez mais valorizados pelos consumidores e podem trazer mais segurança à saúde da população que consome esses alimentos. As nossas receitas e as reportagens estão no endereço youtube.com.br e você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br. Vamos às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta de Nova Chavantina, Mato Grosso. E quem escreve é Sebastião Fernandes Ribeiro. Ele quer saber como fazer uma muda de pau-brasil e arueira. E também pede informações sobre como conseguir algumas sementes. Marilene Lopes de São Paulo nos conta que plantou um pé de jaca que cresceu, mas as frutas que aparecem são pequenas e depois apodrecem e caem. E ela quer saber por que isso acontece. Marilene, vamos encaminhar tua dúvida para os nossos técnicos te ajudarem. Obrigada pela carta e um abraço para você. O José Olávio Vitti, de Alvorada, Rio Grande do Sul, elogiou a reportagem que apresentamos sobre o Rio Camacuã, feito pelo nosso colega da Embrapa, o Francisco Lima. E sabe, Helen, que ele enviou uma reclamação, que o programa só dura uma hora. Olha só, mas ainda bem que a reclamação é essa, hein? Obrigada pelo carinho, José Olávio, e um abraço para você. A Leila Aparecida Costa, de São Francisco, Minas Gerais, também nos escreveu. Obrigada pela carta, Leila, pode deixar que a gente te envia as receitas. E se você também quer se comunicar com a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural, arrobaemater.che.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.